12 horas e 10 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, olha quem tá aqui! Joyce! Tudo bem, Joyce? Tudo jóia, Márcia. Boa tarde. Boa tarde, Joyce. É verdade que a Oi tem mais uma novidade aqui pra região? É verdade, sim. A Oi tem uma oferta especial pra DDD 97 pra nossa região. Eu vou explicar direitinho, eu tenho certeza que o pessoal que tá me assistindo vem correndo virar um cliente Oi. Porque tem muita internet, minutos pra falar por um precinho camarada. Porque é só comprar um Oi Chip, fazer uma recarga de 14 reais e já leva 450 minutos pra falar com qualquer operadora do Brasil. Mais 2,5 GB de internet por 30 reais no celular, tudo isso por única recarga de 14 reais mensal. Mentira. Mentira, é verdade sim. A gentileza tá até escondida ali que ela nem tá acreditando direito nessa história. Que bacana, Joyce. São só 14 reais, mas isso é bom, hein? Sensacional. Mas, Márcia, não acaba por aí. Porque com Oi Livre o cliente pode brincar minutos por internet e internet por minutos, quantas vezes quiser e muito fácil com o aplicativo no próprio celular. Agora tu vai me mostrar como é que faz esse negócio aí, né? Com certeza. Mostra aí. Eu tenho aqui meu aplicativo, já tenho o meu instalado. Tenho aqui 448 minutos, mais de 1 GB de internet. Eu preciso, Márcia, aqui de mais minutos. Venho aqui com o meu aplicativo, faço a conversão. Mais de 1.000 minutos. Aí eu preciso de mais internet. Faço novamente, confirmo. E o que é legal? Totalmente gratuito e exclusivo pra você, cliente Oi. A gente compra o chip e ainda fica com o aplicativo e pode mensurar quanto gasta de acordo com a nossa necessidade. Me fala logo, não esconde esse jogo, não. Me diz onde é que vende o chip da Oi, Joyce. Tudo quanto é alugar, banca de jornal, padaria, loja de conveniência, loja de varejo em todos os shoppings da cidade. Que show, Joyce. Muito obrigada. Quando é que você volta? Sexta-feira estou de volta. Sexta-feira você tá aqui pra trazer muito mais recado pra gente da Oi. Obrigada, Joyce. Você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade, continua ligado. Continua ligado com a gente. Porque hoje é quarta-feira, hoje já teve menu saudável, hoje já teve saúde nota 10, hoje já teve um monte de coisa. Ainda tem mais programa pela frente. E claro que a gente não pode deixar de mencionar, porque hoje é quarta, é dia do Na Minha Casa Agora. E o Emerson Santos vai fazer hoje um Na Minha Casa Agora especial. É dia do folclore, ele foi lá pro São José 2 e parece que teve uma festa enorme lá. E a senha pra poder receber prêmios da loja Variedade Salmo 91 é sobre o nosso debate que vai acontecer na sexta-feira. Emerson Santos, tocando o terror aí, hein? Oi, Márcia! Na Minha Casa Agora especial, dia do folclore, jurticeiros do sertão, participação muito especial. Eu estou aqui no São José 2, na etapa B, na Rua 15. Olha aí, muitos prêmios da loja Variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade, onde você encontra de tudo, eu falei de tudo, pra sua casa, em um só lugar. Que clima maravilhoso, hein? Pois é, hoje é o dia do folclore e hoje especial no quadro Na Minha Casa Agora, no programa da comunidade. Agora vem comigo. Tudo bem com a senhora? Tudo. Qual o seu nome? Guadalupe. Hã? Guadalupe. Guadalupe. A senhora sabia que tem uma Guadalupe lá também no programa? Hã? De Monte Serra, é isso aí. E qual o seu nome, que eu não perguntei? É, Ana, Ana. Ana, a senhora é vascaína, né? Não, sou flamengo. Hã, é? Então eu pensei que fosse vascaína. Brasil, Flamengo, garantido. Hã? Eu pensei que fosse vascaína. Hã? E tu não era caprichosa, mulher? Hã? Não, não, eu sou garantido. Hã? Hã? Tá certo. Bora, mulher, deixa eu ver aqui. Eu acho que ela veio com alguma xícara aí, pra pedir alguma farinha, açúcar, sabia? É, né? Deixa eu entrar aqui. Tem cachorro não, né? Tá certo. Qual o seu nome? Guadalupe. Guadalupe de quê? Da Silva Solarte. A senhora é amazonense, a senhora é de outro estado, de onde a senhora é? Amazonense mesmo. É, né? E sempre morou aqui no São José? Sempre. No São José 2, né? Deixa eu entrar. Opa, rapaz! Já vi que tem uma garrafinha de café. Olha só, hoje nós temos pro almoço, Márcia, macarrão. E nós temos aqui um franguinho, que aí está com um limãozinho, né? Vai ser frito ou vai ser cozido? Frito. Fritinho, né? Tá certo. E aí um pãozinho, esse é o manual? Mentira. Abre aqui, abre aqui pra mim. Mentira, 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 não acredito. Não acredito que eu encontrei o pão manual. O pão que é feito no pé. Cadê esse pão? Olha ele mesmo! Olha, gente, em busca do pão manual, né? Isso. Maravilhoso, é muito bom, viu? Aí você pega o café, coloca, daqui a pouco tu vai me dar um copo, que eu vou tomar e comer com esse pão aqui. Casada ou solteira? Casada. Quantos filhos? Cinco. Cinco filhos? Nome dos filhos? Jorge, Oscarina, Rony, Luciano. Já tem netos? Tenho. Bisnetos? Não. Tem não, né? Pensei que tivesse tatara netos. O melhor café é aqui, viu, Márcia? Olha só, o melhor café é aqui, no coador, né? É, o melhor café é esse aí, né? Minha amiga, é o seguinte. Você sabe que no dia 24 e no dia 28, na nossa TV em Tempo, no programa da comunidade, nós teremos debate. debate, né, estamos aí prestes a chegar aos dias das eleições, né, no próximo mês, no mês de outubro, né? E esse mês, agora, e no mês de setembro, nós teremos programas especiais. Só que no programa da comunidade, nós teremos dois debates temáticos, viu? E dia 24 agora, sexta-feira, nós teremos o primeiro debate apresentado aí pela nossa Márcia Lasma, e será um tema. Qual é o tema do nosso debate do dia 24 na TV em Tempo? Segurança Pública. Tem certeza? Sim. Será? Sim. Precisamos, né? Debater sobre esse assunto, né? Ganhou! Ganhou aqui um prêmio da loja Variedade Salmo 91. Quer mandar beijo pra quem? Pra toda a minha família, né? Meus filhos. Tá certo. Obrigado, tá bom? Obrigado pela audiência e pelo carinho, tá bom? Dona Guadalupe, né? Isso. Tá certo, dona Guadalupe, eu tô indo que o som me chama, né? Aí tem uma parte aqui também, né? Ah, é, tem uma partezinha aqui onde faz a lavagem das roupas, né? Onde estende as bandeirinhas, né? Isso. É, tá certo. Agora guarde um pão, tá? Guarde um pão com café que daqui a pouco eu venho. E também vamos correr aqui, Tony. Corre, Tony. Opa, chegando aqui porque o som me chama. O som do bem me chama. Que maravilha! Muita dança! Hoje é o dia do folclore, Márcia! É isso aí, gente! Eu vou falar aqui, que é com o presidente, né? É, o Alisson Mourão, que está aqui no programa da comunidade, vai falar um pouco mais sobre esse pessoal. Hoje é o dia do folclore, né? É isso, Alisson? Claro, é isso. Bom dia a todos aí que estão assistindo a gente. Primeiramente, hoje é o dia do folclore, né? Parabéns para todos os folcloristas de Manaus que estão assistindo o nosso programa aí, tá? E aqui hoje o Senhor do Sertão está apresentando um pouco do seu trabalho, que vem sendo desde o ano de 2000, estão fazendo 19 anos esse ano, né? Já saímos bicampeão da hora e esse ano conseguimos nosso bicampeonato da Bola da Suprema. E com a muita ajuda de Deus, todos os nossos bicampeonatos também. É o seguinte, deixa eu entrar aqui na... A senhora, você mora aqui? Sim, eu moro. Moro, né? Então vamos lá. Qual o seu nome? Andréia. Andréia. Dona Andréia. Abre a porta, Dona Andréia. Deixa eu entrar aqui na sua casa. Pronto! Vamos lá para a cozinha, Dona Andréia? A senhora mora há quanto tempo aqui no bairro? Ah, faz muitos anos já. Muitos anos? É, faz acho que uns 15 anos, por aí, ou mais. Ih, rapaz, o que é isso? Mentira! Olha aqui, meu Deus! Alô, Márcia! Olha o cará, Márcia! A Márcia é apaixonada por cará, viu? Ela nem desmaia quando vê cará. Deus me livre! Olha aqui, batata, Deus, quem está de regime aqui? Aí tem uma macaxeira. Olha o que é. Hum! Hum! Tem uma manteiga. É manteiga que colocaram aqui? Olha, manteiga de lata, aquela cara. Aqui também tem um bolinho. Olha esse bolinho. Rapaz, você faz o seguinte. Daqui a pouco você faz um pratinho, entendeu? Para eu levar um bolo, com tudo que tem direito. Vou fazer sim, tá bom. Um ovinho frito também, tá bom? Uma farinha também, tá? Gente, que maravilha! Gostei dessa casa. Ai, quem está de dieta aqui? Eu. Está de dieta também? Estou de dieta. Eu também. Olha aí, gente, só coisa maravilhosa, né? Vontade de não sair daqui nunca mais, né? Agora é o seguinte, minha amiga. A TV em Tempo, junto com o programa da comunidade, né? Vamos ter na programação e no programa da comunidade, dois debates. Só que isso será diferente, esses debates. Eles serão temáticos, né? E agora, no dia 24, sexta-feira, nós teremos o primeiro debate na apresentação de Márcia Lasmá. E eu gostaria de saber qual será o tema do nosso próximo debate. Segurança pública. Tem certeza? Absoluto. Será? Com certeza. Será que ela ganhou? Hein? Será, Sandro? Será? O Sandro está nos ajudando hoje aqui. Olha o... Ganhou! Ganhou aí o ventilador, mulher, que precisa cozinhar, né? Está faltando, está faltando mesmo. É, está mesmo quentinho aqui, né? É, lógico. É bom que vai malhando. Com certeza, é. Está perto dos quilinhos por aqui. Obrigado pela audiência. Obrigada também. Manda beijo para quem? Para o meu esposo, que está trabalhando. Então, qual é o nome do esposo? Bruno. Bruno. Está certo. Não é o Fonseca, não, né? Não, não, não. Ah, tá. Fonseca dessa largura. Meu Deus, imagina. E precisa urgentemente de um regime, né? É, verdade. Despeio de vir tomar café na minha casa. Alô, Bruno! Bruno! Alô, Márcia! A Márcia, quando vê, cará, desmaia. Vou mandar para ela. Então, pronto. Vem comigo, gente. E essas meninas? Qual é o teu nome? Ana. E o teu? Vitória. Vitória. Olha, quando tiver aniversário, pode me convidar, que eu sei que tem muita comida. Com certeza. Então, tá bom. Agora, gente, vem para cá. Deixa eu falar aqui com esse povo. Hoje é o dia do Flanclore, né? E nós temos aqui a participação aí dos Jurticeiros do Sertão. Maravilha, né? Fazer parte, envolver a comunidade, envolver as pessoas, né? Na parte da dança. Isso é importante. É, isso vai ressaltar que a cultura é essa, né? Envolve toda a comunidade, todo mundo com a gente envolvido na nossa dança, comunidade, geral, braça, causa, né? E também não só para... Isso vai... É muitas coisas envolvidas. Você tira as pessoas das drogas, tira as pessoas... O pai, né? Também, os adolescentes. Isso, exatamente. A média de idade aqui? Entre de... De... De três anos até você aguentar dançar. Então, pronto. E é o seguinte, olha ela aqui. Qual é o teu nome? Érica. Essa aqui é a Maria Bonita? Sim. É? Olha aí, gente. Olha só. Ela está toda chique. Aí, aqui, teu nome? Carlos. Carlos, a... Evelyn. Evelyn, aí também, aqui, o... Diego. E? A Lauren. Aqui também? Érica. E? Juliana. E ela. Cadê? Vem cá. E ela aqui, ó. E ela. Olha ela, que linda. Dança, dança. Olha aí, ó. Vocês podem dançar também. Vamos lá. Ei, Alisson, é difícil aprender aqui? É difícil? Não, basta dedicação na dança, envolver nos ensaios. Nos ensaios a gente começa a ensinar os passos também, para cada pessoa que participar. Tá certo. Eu pensava, Alisson, que o passe só era esse aqui, não, né? Não, é arrastado, do forrozão, do xote, do baião, é tudo envolvido, chachado, tudo envolvido. Quem é o Pá da Maria Bonita? É o Lampião, o Adson Mourão. Daqui eu? É, então é você agora. Eu sou o Lampião, gente. E é o seguinte, muito obrigado, tá bom? Obrigado pela participação de vocês aqui no programa da comunidade. Ok, muito obrigado você por ter visitado a nossa dança aqui e seja bem-vindo. Tá certo. Agora é o seguinte, gente, nós vamos encerrar no melhor estilo, né? Eu vou ser o Lampião hoje, viu? Você é o Lampião? Pode. Tem um jeito de Lampião? Bora ver. Bora ver, né? Então é o seguinte, gente. Ah, tá aqui, ó. É minha arma aqui, ó. Olha só. É o seguinte, vamos encerrando aqui o programa da comunidade no quadro, na minha casa. Agora pode tocar o som aí. Pode tocar o som, Alisson. E queremos agradecer a sua audiência. E olha, eu volto, hein? Aí na sua casa, levando muitos prêmios da Loja de Variedade Salmo 91. E Márcia, volto contigo aí nos estúdios. Olha aí. Muito obrigado. A gente vai pro intervalo com essas imagens. E eu já estou esperando aqui o prato da Andréia, viu? Eu digo pra você depois. Levado, daqui a pouco a gente volta. Aplausos